Eu tenho uma bug, se você quiser. Isso, joga certinho, espera o clique, perfeito. Quer que eu jogue esse round de mim, é sério? Ele já pode estar no... Está 11 a 6. Só com o mouse, só com o mouse. Só com o mouse, só com o mouse, só com o mouse. Sai, sai, sai. Vai para a esquerda! É brincadeira, cara. Não jogo mais com vocês. Eu me reservo direito. Eu só jogo com vocês em dezembro. Eu não jogo mais com vocês, esse mês. Estou... Estou...